galera nesse exercício aqui é de um eixo propulsor de uma hélice né pode considerar aí como se fosse uma hélice de um navio alguma coisa do tipo pede para determinar qual é a constante elástica da mola equivalente para esse eixo que é um sistema torcional né e também pede para determinar a frequência natural desse sistema então aqui a gente vai ter que fazer o que a gente vai ter que analisar quantos elementos possuem essa mola esse eixo torcional para poder partir na determinação do da constante elástica então aqui a gente pode dividir em duas partes primeira parte a gente tem aqui nesse eixo não ele tem um diâmetro aqui externo 03 e um diâmetro interno aqui 02 então quer dizer isso aqui é um eixo vazado a gente pode fazer o seguinte a gente pode separar essa primeira parte aqui chamando de uma constante K1 nesse outro trecho aqui a gente tem um outro um outro elemento né um outro eixo um diâmetro externo aí de 025 e um diâmetro interno de 015 então a gente vai chamar esse cara aqui de K2 então observa que esse sistema é um sistema que tá em série né uma associação de molas em série que a gente pode determinar através da equação lá do produto pela soma porque nós temos dois elementos em série e sendo molas em série a gente pode fazer o que K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2 então aqui nós vamos ter a constante equivalente da mola para esse sistema aí bom em cima disso daí como é que a gente determina a constante equivalente da mola para um sistema torcional que ele vai receber um torque a gente pode pegar naquela aquela tabelinha que eu deixei disponível lá como eu já falei no outro no outros vídeos sobre as constantes de mola essa tabelinha tá lá no Instagram então no sistema torcional eu posso determinar eu posso determinar o K equivalente de que maneira ele vai ser o módulo de elasticidade transversal vezes o momento polar de inércia com relação à torção dividido pelo comprimento então isso aqui é aquela ideia da rigidez quando você trabalha com ângulo de torção em resistência dos materiais e fazendo aqui para um eixo vazado tá para calcular o j aí com o eixo vazado a gente vai chegar em que condição o j não eixo vazado ele é pi vezes um diâmetro externo a quarta menos o diâmetro interno a quarta sobre 32 tudo isso daí multiplicado a dividindo por quente tá dividindo por L que seria o comprimento então com isso a gente chega no que a gente chega numa constante onde eu vou conservar a primeira multiplicar pela segunda invertida então vai ficar um g vezes um pi diâmetro externo a quarta menos diâmetro interno a quarta sobre 32 vezes o comprimento então aqui a gente já definiu quem vai ser a nossa qual vai ser a nossa rigidez aí para os dois elementos dos eixos que estão nesse eixo propulsor aí dessa hélice tá então vamos pegar lá o na primeira primeira parte separando em duas nós vamos ter aqui a primeira que eu vou dividir a mola ela vai ter um diâmetro externo de 0,3 metros a segunda vai ter um diâmetro interno de 0,2 metros eu vou substituir aqui para encontrar o K1 então K1 vai ser o G vezes pi diâmetro externo a quarta menos diâmetro interno a quarta sobre 32 L esse L é o comprimento aqui então nessa região o comprimento vale 2 metros então vamos substituir aí o K1 ele é 80 giga para o Pascal então seria 80 vezes 10 a 9 passando para Pascal vezes pi diâmetro externo seria 0,3 elevado a quarta menos o diâmetro interno 0,2 elevado a quarta dividido por 32 vezes 2 metros que seria o comprimento dessa região aí então esse K1 aí ele vai ficar como sendo 25 vírgula 500 opa 500 não 5255 vezes 10 a sexta Newton metro por radiano esse aqui seria o nosso K1 o K2 seria a outra parte do eixo ele tem lá um diâmetro externo de 0,25 um diâmetro interno de 0,15 e um comprimento de 3 metros então L igual a 3 metros o nosso K2 vai ser um G vezes pi diâmetro externo a quarta menos menos diâmetro interno a quarta sobre 32 vezes L esse K2 substituindo os valores aí vai ficar 80 vezes 10 a nona vezes pi diâmetro externo aí no caso 0,25 a quarta menos 0,15 a quarta sobre 32 vezes 3 metros. Isso aí vai dar um K2 igual a 8,92 vezes 10⁶ newton metro por radiano. Então, observa que a rigidez no primeiro trecho é muito maior que a rigidez no segundo trecho. Isso está relacionado ao quê? Está relacionado ao maior diâmetro e também ao menor comprimento. Então, isso aí faz com que esse elemento seja muito mais rígido comparado com o segundo elemento. Então, agora a gente pode aplicar a condição de molas em série, que é o caso que nós temos aqui. Então, para encontrar o K equivalente desse sistema, a gente vai aplicar o produto pela soma. Então, vai fazer lá o K1 vezes o K2, dividido pelo K1 mais o K2. Então, vai ficar K1, o K equivalente seria K1 vezes K2, sobre K1 mais K2. Lembrando que esse cálculo do produto pela soma é feito quando eu tenho duas molas em série. Isso aqui não vale para outras condições. Para três molas não vale produto pela soma dessa maneira. Então, substituindo os valores aí, das constantes que nós encontramos, que nós temos 25,5255 vezes 10⁶, que multiplica 8,912 vezes 10⁶, sobre 25,5255 vezes 10⁶, mais 8,912 vezes 10⁶. Isso aí vai dar uma constante equivalente para esse sistema como um todo de 6,5997 vezes 10⁶ newton metro por radiano. Observe que o efeito que essa parte do eixo provoca faz reduzir significativamente a rigidez de todo o sistema. Por quê? Por causa desse trecho aqui. Então, ela acaba reduzindo bastante a rigidez do sistema. Então, a constante equivalente já foi determinada aqui, que seria um dos itens do problema. Era calcular essa constante equivalente e agora calcular a frequência natural. Então, no sistema torcional, tendo o momento de inércia de massa, a gente consegue calcular a frequência natural de que forma? Então, ωn vai ser a raiz quadrada da constante da mola sobre a massa. No caso aqui, nós temos o momento polar, por ser um sistema torcional. Então, no sistema torcional, ele vai ficar a constante elástica sobre o J, que seria o momento polar. Daí, a gente consegue fazer o quê? 6,5997 vezes 10⁶, vai dividir aqui por 2.000 kgm², que é o valor da torcional, do momento polar, né? Momento polar. Então, aqui a gente vai ficar com 6,5997. Está dando aí, lá dentro da raiz, 3.299,85. 3.299,85. Tirando a raiz desse daí, a gente vai chegar no ωn igual a 57,44 radianos por segundo. Então, aqui a gente encontrou a frequência natural desse sistema para essas condições. E aqui a gente encontrou a rigidez equivalente desse eixo propulsor dessa hélice. Está legal? Então, aqui fica a resolução de um sistema torcional, onde nós precisávamos determinar a frequência natural e também a rigidez equivalente. Não esquece de deixar o teu like no vídeo aí, fazer a inscrição, se você ainda não fez, e ativar o sino para receber todas as notificações do canal. Está legal? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.